Olha como você tá mudada Não quer mais saber de nada e de ninguém Parece que esqueceu até de mim também Olha, eu não queria falar nada Mais uma hora e só acabei a saudade e vem A solidão eu já conheço, nunca perdoou ninguém Se acha a dona do mundo Brincando sozinha de amar Vivendo de amor vagabundo Isso não vai te valorizar Tenha certeza, pode ter certeza Baby, oh baby Eu era o melhor pra você Pode demorar, mas cê vai perceber Que teu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Eu era o melhor pra você Pode demorar, mas cê vai perceber Que teu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Eu era o melhor pra você Pode demorar pra você perceber Que teu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Olha como você tá mudada Não quer mais saber de nada e nem ninguém Parece que esqueceu até de mim também Olha, eu não queria falar nada Mais uma hora e só acabei a saudade e vem A solidão eu já conheço, nunca perdoou ninguém Se acha a dona do mundo Brincando sozinha de amar Vivendo de amor vagabundo Isso não vai te valorizar Vivendo de amor vagabundo Isso não vai te valorizar Tenha certeza, pode ter certeza Baby, oh baby Eu era o melhor pra você Pode demorar pra você perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Eu era o melhor pra você Pode demorar pra você perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Eu era o melhor pra você Pode demorar pra você perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra você Legenda Adriana Zanotto